Fala galera, tudo bem com vocês? Cara, deu um berro. Meu Deus, gente. É a terceira vez que a gente tenta gravar esse vídeo. Ele começa com esse berro, eu não consigo. Fala galera, tudo bem com vocês? Não, mas vai, ficou bom. Tudo bem? Tudo bem. Estamos aqui com o meu amigo. Ah, garoto. Hoje vai, hein? Já é a quinta vez que a gente grava. Uma da manhã agora. E duas horas de sono. Uma da manhã, dá pra ver aí? E duas horas de sono. Johnny viajou hoje. Viajei na Maonese, eu viajei do estudo de santo pra cá, mas tá viajando. Nossa, você chegou hoje, já gravou vídeo. Agora uma coisa que o povo não pode viajar é na Maonese na hora de conhecer os perfumes. E também na hora de dar like e se inscrever no canal. Exatamente. E no meu canal e no seu. Sim, porque o canal dele tá na descrição do vídeo. Inscreva-se no canal do Luiz Jordão. Siga-me no Instagram, que é arroba Johnny Togneri. E o meu é arroba luizjordão.oficial. Exatamente. Dessa vez ele não esqueceu. Não esqueci. Da primeira vez eu esqueci. Exatamente. Nós separamos aqui dez perfumes. Ele não tá querendo rir. É porque eu olho pra ele, eu dou risada. Mas eu não vou rir, porque a gente tem que ser sério. Vamos lá então. É o cheiroso. Pessoal, agora é sério. Se inscrevam. Ative o sininho de notificação. Compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais. No WhatsApp, no Facebook. Se inscreve no meu canal, curta aí. Uma collab dessa, uma live todo mundo junto aqui, merece o seu like. Fechou? Você para de olhar pra mim rindo assim, senão eu não consigo ir sério. Fala aí o vídeo. Galera, nós vamos fazer aqui um top dez perfumes hype do momento. Sensacional. São perfumes assim que tem muita fama. Né produção? Margot aqui, Claudito. Margot, Claudito. Aí ó. E vamos fazer aqui esse vídeo. Nós escolhemos dez perfumes que a gente acha que tem bastante hype. Sim. Agora nós queremos saber, deixa aí nos comentários, nós vamos mostrar esses perfumes. Vocês acham que eles valem o hype que tem? Ou se não, qual é a opinião da galera? Qual perfume pra você tem mais hype ou pra você qual é o mais top assim do momento? Sim. Então deixa nos comentários. Nós vamos começar a mostrar aqui. Louis Jordan vai mostrar cinco e eu vou mostrar cinco e você começa. Fechou. Bom, eu fiquei com alguns perfumes um pouco mais frescos aqui. Eu quero começar falando do Sovage da marca Dior. É um perfume que apesar de ter muito frescor, né? É uma fragrância que tem bastante bergamota, lavanda. Ele é dono de uma projeção absurda, né? Projeta muito, fixa muito. E eu acho que é por isso que ele se tornou tão hype, tão assim, tão pesquisado pela galera. Porque é um perfume que tem duas coisas que o pessoal pede muito. Que é o lance do frescor. Ó, tô ficando sério. Sei que tá rindo. Que é o lance do frescor e da potência. Exatamente. Porque assim, geralmente os perfumes que tem muita potência, que projetam, são mais adocicados, né? É. Até assim, mais... Tipo os que eu vou mostrar. Tipos mais bombas, os mais gourmands. E aqui a gente tem um perfume que tem muito frescor e projeta muito. Eu acho que esse perfume, Johnny, me cogiu se eu estiver errado. Mas pra mim é uma das maiores hypes da atualidade, dos maiores desejos da atualidade. E esse perfume, quando foi lançado, muita gente falou mal dele. Foi em 2015, né? Cara, ele combina com a gente, ó. Sim. Preto e branco. Isso aí. Então, sovagem ou de toalete, tá? Exatamente. Conseguimos passar o primeiro perfume, cara. Passamos o primeiro perfume. Palma pra gente. Maravilha. Agora eu vou mostrar o segundo agora. Você tá escondendo com a mão que é um mistério? Exatamente. Ah, entendi. Então, o próximo perfume, ele é um perfume baladeiro. É um perfume que tem nota de maçã, tem baunilha, ambroxan. Ambroxan. Tem várias coisinhas aqui. Acho que é irmão siciliano na dentura, né? Sim, várias coisas. Eu acho. E o que acontece? Faz a cabeça de muita gente na balada, que é... Versace Eros, né? Versace Eros. Conhecido como um dos reis do camarote. Exatamente. Um dos reis do camarote. Então, é um perfume que já veio... Esse perfume tem muita hype, né? Tem. Pra quem não sabe o que é hype, acho legal falar. Tem gente que às vezes não entende o termo, né? Pode falar aí pra galera. Não, hype é assim, é... Que nem a gente falava, modinha, né? A modinha. Perfim da moda. É, que o povo tá falando muito, que é... Tá sendo muito falado. Que tem uma fama, né? O hype é a fama e tal. Show. Essa aí, ó. Tem fama. Mensagem perto. Exatamente. Balada, noite e tal. E agora você vai mostrar qual aí pra nós? Bom, eu vou nesse clássico da perfumaria que, convenhamos, é um perfume que já teve mais hype, né? Sim. Mas ainda hoje eu acho que ele tem ainda muita fama. Sim. E quando eu comecei a trabalhar na perfumaria, quando eu tinha 19 anos, hoje eu tenho 28, então quase 10 anos atrás, olha só, esse perfume aqui eu trabalhava em loja. A cada 5 minutos era alguém entrando ou pedindo o 212 ou a Million. Cara, foi uma hype absurda, absurda. A gente chegou a vender assim, cara, mais de mil frascos em loja num mês, assim. Sim. Todo mundo vendia muito, todo lugar você falava de 212. Eu acho que assim, até as pessoas leigas que não entendem nada de importado já ouviram falar a palavra 212. 212, sim. Ou Ferrari Black, que a gente não trouxe, né? Sim. Mas fica aqui uma menção também, né? É um perfume muito hype. Ferrari Black é aquele perfume que eu acho, não sei, já passou tão da hype que eu acho que... É, ele é mais barato e tudo, mas ele é muito famoso. Igual o SuperCent também. Sim. É uma outra categoria. É, eu acho que ele já ultrapassou ainda o... Ah, sim. É, pode ser. Porque todo mundo, muitos aqui já ouviram falar desses e outros não. Ó. Agora todo mundo já ouviu falar em Ferrari Black nessa vida, não tem? Todo mundo, né? Por exemplo, eu acho até por causa do carro também, né? Sim. Mas assim, você vê que tem muitas pessoas que só usam nacionais, que não conhecem nada de importado, mas já ouviram falar 212, 1 million, né? Sim. Geralmente quando a pessoa tá migrando do nacional pro importado, quem não conhece nada, a primeira coisa que ele vem na cabeça ainda é o 212 e 1 million. muita gente nem conhece sovagem. Você fez botox? Eu não. Você tá mexendo menos a testa. Meu Deus do céu, cara. Vamos lá. Continuando. Olha o que eu preciso aguentar com esse cara. Vocês não tem noção o que é gravar vídeo com esse cara aqui. Ela? Uma hora e meia que eu não consigo falar 5 palavras. Então ó, 212, nem falei de notas nem nada, porque esse cara me deixa muito louco. Mas um perfume cítrico, tá? Cítrico, lavanda, grama cortado, uma base de madeira muito boa, musky. É um perfume versátil, que vai bem com vários tipos de ocasiões. Trabalho, dia a dia. É muito fresco também. Perfume muito bom. Quando uma pessoa morrer com o perfume, você parece que fica mais gelado, não sei. Você leva um susto. É, que nem você me assustou no começo do vídeo. Exatamente. E falando em perfume que... Uau! O cheiro dele é bom. O cheiro é bom. Eu acho grama cortado. Uau! Incensado, especial. Tinha que ter um uau aqui no canal do Johnny. Vamos fazer um uau no final? Vamos. Com o hype que você mais tá usando no momento? Sim. Uau, eu e você. Vamos, vamos fazer um uau. Então fechou. Vai lá agora. E eu vou mostrar aqui, essa maravilha aqui. O chicletinho... Babalu de tutti-frutti. Babalu de tutti-frutti. Babalu de tutti-frutti da... Gente, sério. Esse aqui é um ótimo perfume baladeiro, tá? É. É aquele perfume assim, que é o Le Male da nova geração, pra galera da nova geração aí. Eu acho esse perfume muito jovem, assim. Ele é bem jovial. Até tinha, eu acho. Quando eu conheci esse perfume pela primeira vez, eu não curti tanto ele. Depois eu curti. Eu só não uso mais o meu porque eu não vou pra balada, porque senão... Peraí aqui, ó. Isso aqui é outra mala da Jean-Paul Gaultier. Sensacional. Bom, agora eu... Você vai falar o quê? Pode falar, Oxel. Você vai falar alguma coisa aí? Então tá. Eu vou falar agora do perfume Aqua de Jó, que também é uma hype meio antiga, né? Que é considerado um dos perfumes masculinos mais vendidos no mundo. Se eu não me engano, ele chegou a ser o mais vendido por uns dois anos consecutivos. Sim. Eu só não lembro agora quais foram os anos. Os anos. Mas esse perfume, ele tipo assim... Ele, La Vie et Belle... Qualquer loja que você for da vida aí, são perfumes que sempre estão nos tops. Inclusive a galera pode comprar esses perfumes aonde? Gael Niche. Na Gael Niche, galera. Uma loja que também é uma loja da hype. Fala aí, Jean. Tô falando em hype, falando em Gael Niche. Todo mundo fala da Gael Niche, cara. É uma das lojas mais famosas da atualidade, pra quem cuide perfumaria. Você que gosta de perfume importado, original, aí quem gosta de selar de PEC... Selar de PEC, nota fiscal, né? Nota fiscal, tudo. E na verdade, nem acho assim quem gosta. É garantia de originalidade, né? É garantia, sim. E outra coisa, quem gosta de perfume de 40 reais, a uns 3 mil, você vai encontrar todo tipo de perfume lá. Não, aqui atrás tem um monte de 30, 40 que a gente trouxe aqui também. Exatamente. Então, gente, Gael Niche, compre na Gael Niche, o link da Gael Niche está na descrição do vídeo. Perfume Aqua De Jó, uma fragrância muito cítrica, com um acorde oceânico maravilhoso. É um perfume que tem muito frescor, aquele cheiro de banho tomado, de mar, né? E essas notas cítricas muito evidentes. Limão, bergamota, tangerina, ele deve ter umas 6, 5 ou 6 notas cítricas. Sim. É maravilhoso. Ele tem um toque floral também. Um toque floral branco. Isso. Na minha opinião, é um dos melhores perfumes, assim, pra mim, pra uso no dia a dia, pra todas as horas. Vou até aborrifar um pouco aqui pra matar a saudade, velho. Eu gosto muito desse perfume aqui. Mas eu queria aborrifar em mim. Uau. Uau. Uau, 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 uau. É muito bom. Quebrei até... Vai lá, Dione. Fala aí um uau aí. Esse daqui, sex pro encontro. Harmonicode Absolut. Fala de novo, sex, olhando pra câmera. Sex. Ele é sex. Uau. Sexy. Sexy demais. Eu acho que as suas fãs mulheres vão pirar nesse sex agora. Tem muitas fãs mulheres. Te observei isso na live, viu? Exatamente. Você também toma juízo, hein, rapaz? Olha só. Eu fiquei bonito aqui nesse check aqui, ó. Ficou, ficou. Harmonicode Absolut. Harmonicode Absolut, que, em minha opinião, perfumaria de nicho. Melhor lançamento de 2019. Em minha opinião. Perfumaria de nicho? Não. Perfumaria de designer. A gente tava no nicho que você vai mostrar. O braço vai mostrar um nicho aí. Esse é o sono, tá, gente? Dois da manhã. Então tá aqui, Harmonicode Absolut. Eu gosto muito da baunilha desse perfume, cara. Uma baunilha bem cremosa, assim. Quente. Esfumaçada, né? Bom, falando de nicho, então, já que você mencionou nicho. Sim. Eu acho que hoje o nicho... Mais hype. Mais hype. E quando a gente fala de hype, eu acho que a gente fala de furar a bolha do nosso universo aqui. Sim. Por exemplo, a gente tem uma bolha aqui no YouTube, uma bolha de loja de perfumaria. Sim. E quando a gente fala de hype, é quando o perfume começa a ser buscado por jogador, de futebol, cantor sertanejo. É. Cara, esses dias eu conversei com o Felipe Leal, que tem canal no YouTube. Aham. Ele trabalha numa loja... Ah, nem mostrei o perfume. Eu fui já vez. Numa loja no Rio, que vende perfumes de nicho. Ele falou que esse perfume aqui é um perfume que chega e acaba, já tá assim na loja dele. E é uma fragrância que tá chegando jogador, artista, e pessoas que nem são do universo da perfumaria. Sim. Então você percebe que ele furou a bolha, que ele alcançou uma hype top. Isso prova que a hype procede. Procede, cara. É um perfume. Você sabe o que eu acho? Esses perfumes que nós estamos mostrando, eles têm hype porque eles têm qualidade. Lógico que tem. Porque se não tivesse qualidade, não teria a hype que tem. E é importante falar uma coisa. Qualidade não se diz respeito de fixação e projeção apenas. Claro que fixação e projeção é boa. É uma obra. A minha é uma seis. Seis. Mas eu percebi que a sua pele é melhor que a minha, pelo jeito. Sim. Porque tudo que eu falo é uma hora e meia pra baixo pra mim. É porque eu hidrato bastante. É, eu não tenho muita paciência. Mas enfim, é por isso. Porém, por mais que esse perfume fixe a isso, tem que entender a proposta dele. É um perfume com cheiro de limpeza, de banho tomado. Quando eu quero me sentir bem comigo mesmo, confortável, limpo e tal, pra mim é um dos meus preferidos. Então é importante falar que hype não significa projetar muito, fixar muito. Mas qualidade de matéria-prima também. E detalhe que esse aqui, além de ter qualidade e matéria-prima, além de ser fresco, ele fixa muito. Esse na minha pele é umas oito, nove, dez. Não, esse perfume. Um abacaxi defumado, ambergris na base. Os melhores cheiros pra mim. Ele tem uma nota de vidoeiro. Um vidoeiro que dá um esfumaçado com musgo. Maravilhoso, né? Patioli e tudo. Ai, cara. Eu quero ver qual vai ser o seu uau. Ah, acho que eu até revelei aqui. Acho que vai ser esse. Mas vamos lá. O próximo que eu vou mostrar pra vocês. Nós colocamos aqui esse daqui. Ah, esse vai ser o seu uau, eu acho. Da Chanel. Essa maravilha aqui, tá? A nossa versão eau de toilette, que é a versão que eu mais... Eu acho que esse vai ser o seu uau, hein, cara. O de toilette é o que você mais curte, né? Isso, é o meu favorito. Você sabe que eu tô começando a gostar do parfum. Eu acho que mais do que esse. Eu já curti bastante. Eu não sei o que tá acontecendo comigo. Eu tô mudando. O parfum. Eu acho que eu tô gostando mais do... É bem obscuro. Tem o eau de parfum. É. O eau de parfum, tô falando. Tô gostando mais, eu acho. Aquela nota de yamba. Ele é mais cremoso. Sim. Pro inverno, tá o que eu tô gostando mais é do de parfum, cara. Eu gosto muito esse aqui, ó. Mas hype mesmo é esse aqui, né? Esse aqui, ó. Esse é o eau de toilette. Acho que popularizou mais, né? E falando em eau de toilette, qual o seu outro eau de toilette? Bom, o meu último perfume da minha lista dos hypes é o polo blue, né? Como falar de hype e não falar de polo blue, né? Esse perfume é bem atemporal. Você borrifa ele e nem lembra de qual ano ele foi lançado. Ele é de 2003, né? É por aí. 2003, eu acho. Nossa, a gente tá em 20, cara. Você vê quase 20 anos, gente. Quase 20 anos e é um perfume super ainda... É o que você falou. Parece que foi feito esse ano. Gente, polo blue é um perfume, além de ser muito hype, muita gente... O que a gente tava falando da galera conhecer Ferrari, eu acho que polo... Polo é muito forte, né? Sim. O nome polo, né? Polo black, polo blue, eu acho que são nomes assim que tem uma escala de conhecimento muito grande das pessoas, até pra quem não entende muito da perfumaria. 212, One Million, Polo, Ferrari, que a gente falou. Azarro, né? Azarro. Azarro. É um perfume da hype, apesar de ser mais clássico, né? É, já subiu, já. Subiu. Então, acho que o polo verde foi o primeiro assim que lançou mais a marca, mas o meu cheiro preferido da marca é o polo. Na verdade, o que eu mais gosto da marca mesmo é o gold blend, que é esse aqui que tá aqui atrás. Sim. O meu preferido mesmo é esse. Eu também. Mas o mais hype é esse polo blue, porque é o mais conhecido, na verdade. Um perfume fresco, tem uma camussa no fundo maravilhosa, manjericão, pepino, melão. Sim, melão. É um perfume aquoso, leve, fresco. Vai muito bem pra trabalho, dia a dia. Mais executivo. É super versátil. Quer comprar um perfume pra tudo, esse daqui vai super bem. E agora é contigo pra fechar. Esse aí. Esse agora. Esse aí, cara. É a futura hype. É. É porque nós já mostramos um hype do ano passado. É. E nós já estamos mostrando um hype desse ano. E essa é uma tendência. Esse é um canal que gera tendências, hein? Olha só. É, ó. Curtiu essa? Gostei. Vai lá. Gostei. One Million Parfum. Cara, esse é a hype do momento. Esse daqui já tá subindo com força total, tá? Esse daí não tá parando o estoque nas lojas. Eu fico olhando lá pro alto, às vezes assim. Eu tô me olhando lá, gente. Mas eu tenho que me olhar aqui, ó. Tem uma tela ali. Ó, esse perfume, cara. Você vê o doido igual olhando ali pra cima. Não tô olhando pra parede, não. Tô olhando pra mim. Mas é que eu quero olhar pra vocês. Aqui, One Million Parfum. Esse daqui é uma maravilha. Praticamente todos esses perfumes que nós mostramos aqui tem resenha no meu canal. E no meu também. De Luiz Jordan também. Até porque são meus esses perfumes. Ah. Gente, você tem que ser... Não, você tem todos, mas eu não trouxe. Esse perfume são do Luiz Jordan. É, porque não ia trazer na viagem, né, meu? De avião. Não tem, não. Ia perder, né? Porque não pode. Não pode ser tudo, não. Mas sério, sem ver. Eu tenho uns rostos bem parecidos com o do Luiz Jordan. Tanto que praticamente a gente começou a conversar e não teve dificuldade nenhuma pra escolher a lista. Não. Esse aqui vai ser meu UAU do momento. Ah, esse vai ser seu UAU? Isso, esse é o seu. Ah, o meu? Deixa eu pensar. Eu acho que vai ser o meu... Ah, vou fazer com o Avento. Faz tempo que eu vou falar do Avento. Então vamos fazer UAU aqui? Nós dois juntos? Sim. Dez borrifadas? Não. Cinco? Cinco. Cinco. Agora eu tô com um pafão. Eu tô com um pafão aqui. Vamos lá. Um, dois, três, quatro, cinco. UAU! Galera, espetacular. Galera, então tá aqui o Top 10 Hype do momento. Vamos deixar na descrição do vídeo aí o canal Luiz Jordan. Quem gostou desse vídeo? Eu quero saber quais são os Hypes. Na descrição do vídeo quais são aqueles Hypes que você fala. Vale a pena esses Hypes aqui ou não? Quem gostou desse vídeo? Deixa o like. Se inscreva no meu canal pra eu bater 110 mil inscritos. Já fiz 100, agora 110 é a meta. E a 300. E você 300. Se inscreva no canal do Dione e no meu também. E vai ter vídeo no meu canal, hein? É o próximo vídeo lá no meu canal com esse cara aqui também. Vai ser o Fator UAU. 10 perfumes com o Fator UAU. Você não pode perder. É isso aí. Valeu, gente. Tamo junto.